Atenção passageiros com destino a Goiânia, embarque imediato na plataforma 8. Atenção passageiros com destino a Goiânia, embarque imediato na plataforma 8. Atenção passageiros com destino a Goiânia, embarque imediato na plataforma 8. Atenção passageiros com destino a Goiânia, embarque imediato na plataforma 8. Atenção passageiros com destino a Goiânia, embarque imediato na plataforma 8. Atenção passageiros com destino a Ætho 6. Atenção passageiros com destino a Guilherme, embarque imediato na plataforma 8. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.